A número regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes de forma remota os deputados, deputado Vigílio Guimarães, deputado professor Cleiton, deputado Sábio Sousa Cruz. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, os requerimentos. Sob a mesa, os requerimentos. Do deputado professor Cleiton. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o retorno das atividades de transporte nas ferrovias do Estado de Minas Gerais, especialmente na região sul do Estado e as desapropriações de casas dos moradores no entorno da rede ferroviária. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestações de contrário, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a ampliação das cavas das minas Tamanduá e Capitão do Mato, de propriedade da mineradora Vale, em Nova Lima, bem como seus respectivos impactos socioambientais para o local e para a região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestação contrária, aprovado o requerimento. O requerimento do deputado Marquinhos Lemos. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Diamantina, para debater o projeto de lei número 2884-2021 do Governo do Estado, e que institui as unidades regionais de saneamento básico do Estado, e o novo modelo de cobrança tarifária exercido pela Copaz e Copanó, aprovado pela SAI. Vou passar a presidência para o colega deputado, professor Cleito, para que coloque em votação esse requerimento. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra, os que discordam possam usar o microfone. aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Indago aos colegas deputados, se querem fazer uso da palavra, já que não temos mais nenhum requerimento a ser votado no momento. Eu quero aproveitar aqui para lembrar aos colegas deputados, membros dessa comissão, que ao encerrar essa nossa reunião aqui, estaremos já dando início a uma reunião interna da comissão para apresentarmos as nossas propostas do modelo que pretendemos utilizar nas discussões, elaboração e proposta e aprovação das emendas para o orçamento do ano que vem. Então, já fica aqui o convite para os colegas deputados. Já foi enviado o link dessa reunião e a gente, assim que encerrar aqui, já estaremos iniciando a reunião para a apresentação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação.